Oi gente, tudo bem com vocês? MC Gabriela tá na área, hein? O vídeo de hoje tá muito legal. Eu vou montar a minha árvore de Natal. Êêêê! Então se vocês quiserem ver, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e eu partilho todas as canções pra vocês querem ligar de todos nós. Toda a vinheta, Tinko Bell, Tinko Bell, acabou. E gente, nós temos uma árvore desmontada, enfeites, bolinhas e esse coração pra colocar no topo da árvore. A produção vai me ajudar a montar pelo menos a árvore, porque ela é muito pesada. E eu tava tentando montar um cenário e caiu tudo em cima de mim. Então a produção vai me ajudar. A produção vai me ajudar. Esse aqui é o pé, gente, da árvore. Olha, gente. Agora ela vai pegar essa parte. A outra parte da árvore. Olha, gente. Ela vai colocar ali. Gente, sim, é a produção pra eu filmar. Olha, gente. Ela é muito grande. Olha, gente. E, gente, olha como é que ficou a árvore. E agora eu vou colocar os enfeites. E eu vou começar por esse Papai Noel aqui, super fofinho. Eu vou colocar ele bem aqui, gente, virado pra vocês. Vamos colocar. Fica assim. Ele vai ficar meio tortinho. Mas olha, agora eu vou colocar a fotinha do meu priminho, do Heitor. Bem aqui, olha. Coloquei ele bem aqui. E eu vou colocar agora, né? Esse daqui, gente. Mas é o Papai Noel que tem. Aqui. Eu acho que eu vou colocar ele aqui. Vira, Papai Noel, vira. Dá nem pra ver o olho bem. E, gente, agora eu vou colocar esse sininho super fofo aqui, olha. E agora eu vou colocar esse bichinho super fofinho. Eu amo ele. Agora eu vou colocar mais pra cá. Eu vou colocar aqui. Aqui. E, gente, outro meio igualzinho esse. Daqui. E eu vou colocar aqui do lado. Gente, se vocês gostam de Natal, comente aqui. E o que vocês gostam de ganhar de Natal? Comente aqui embaixo também. Vocês gostam de enfeitar a sua árvore de Natal? Eu amo enfeitar a árvore. Minha coisa favorita. Eu amo enfeitar as árvores. Ai, é tão fofinho esses enfeites. Super lindos. Eu adoro. Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez O clima de sonho Se espalha no ar Pessoas se olham Com brilho no olhar A gente já sente Chegando o Natal E, gente, já tá acabando os enfeites E o que vocês acham da minha árvore de Natal? O que vocês estão achando? Comente aqui. Vocês gostaram? Eu tô amando. E depois também tem as luzinhas Que eu vou colocar ali na árvore. E, gente, a produção teve que me ajudar Porque senão vai demorar muito tempo Aqui fazendo a árvore Decorando a árvore Então a produção Me ajudou E eu vou ficar aqui filmando Só um pouquinho Olha, gente Eu tô amando minha árvore de Natal Comente aqui se você tá gostando E, gente, tava acabando Quer dizer, tá acabando Os enfeites da árvore Aí agora que eu percebi Que tem essas bolinhas ainda Pra colocar E eu vou filmar pra vocês E pra finalizar Vai ser essas bolinhas Eu vou colocar aqui E depois Eu vou colocar a luz E vamos colocar Eu vou colocar ela aqui atrás Porque lá na frente Tem muito espaço Não tem muito espaço Tem pouco Eu acho que nem tem mais espaço aqui Deixa eu ver Tem um aqui E agora Eu acho que eu vou colocar Aqui, olha Põe lá atrás Põe ali do lado E aqui do lado E, gente, olha como é que ficou Minha árvore Agora A produção Vai me ajudar Colocar essas luzinhas Super fofas Que vai brilhar E, gente Olha a minha árvore de Natal Com as luzinhas E agora Eu vou apagar a luz Que eu tô gravando E acender Essas daqui E pra vocês Vai ser muito rápido Mas pra mim não Então E, gente Olha a minha árvore de Natal Que linda E Agora A gente vai desligar A luz Uma está desligada Agora vai ter que desligar A outra Pra acender Essas luzinhas Aqui Em 3 2 1 E já Olha, gente Como é que ficou Ficou muito linda Maravilhosa Amei Comente aqui Nos comentários Se vocês gostaram Olha que linda, gente Eu amei E, gente Vocês gostaram Da minha árvore de Natal? Gente Olha a minha árvore de Natal Eu amei Que vocês tenham Um Natal Lindo e maravilhoso Abençoado por Deus Então, gente Foi isso Pra vocês tenham gostado E beijinho da Gabi O clima de sonho Se espalha no ar Pessoas se olham Com brilho no olhar A gente já sente Chegando o Natal É que o mundo de amor Todo mundo é igual O que vocês tenham gostado? O que é isso?